Olha aí gente, olha aí gente, é um perigo, é um perigo, caiu do viaduto, caiu do viaduto Olha aí ó, o bombeiro chegou, muito grave, muito grave, entendeu? O motorista morreu, certo? Aqui ó, acidente terrível, terrível Caiu do viaduto, caiu do viaduto, entendeu? Grave, é grave Aí agora o bagulho caiu de cima do rodanete Mano, olha que fita Wow